E aí pessoal, beleza? Aqui é o Emi Molina, sou um dos treinadores aí do Chessflix, como dá pra ver na imagem e tô acompanhado aí de grandes nomes aí do xadrez da América do Sul, por exemplo, Mequinho, Sup, entre outros aí que dá pra ver na imagem facilmente, né? No Chessflix tem aulas de todos os principais temas que a pessoa precisa aprender no xadrez, tática, estratégia, finais, aberturas e etc Então convido aqui e também vou deixar um link na descrição que é de uma aula sobre o meu sistema, que é um livro que eu sempre falo bastante Então vai ter essa aula gratuita pra pessoa experimentar aí, beleza? Então Chessflix aí fica a dica aí de treinamento aí pra turbinar seu xadrez, valeu? Vou jogar uma holandesa, não é uma abertura boa, mas a simultânea cegas vai pro canal sim, com certeza É que primeiro eu tava cobrindo com candidatos e tal, então é... Mas vai sim Já tá na gaveta de vídeos Essa aqui é a holandesa Leningrado, viu? A ideia é fazer tipo uma Índia do Rei, né? É, não joguem isso aqui A abertura ela é meio fraca Mas é... eu virei Messy Feet jogando essa porcaria aqui Bem, aqui como é que joga? Acho que se não me engano é... Eu acho que é esse aqui Ibiza por F5 se tomar O Krikow faz ela de brancas? Talvez, acho que não, né? Tudo bem Ficou o pior isolado, mas minhas peças ficam muito livres pro ataque, né? O Krikow faz ela de brancas, né? E aí O Krikow faz ela de brancas, né? E aí E aí E aí Cavalo B5 Eu só vou defender aqui, tranquilo Tomar aqui, tomar aqui, tomar aqui É suicídio, né? Cavalo fica preso ali, ó Ele foi, né? Agora as casas brancas aqui Já era, né? F, casas brancas Bem, como é que eu dou mate aqui agora? Acho que eu vou jogar esse cavalo G4 Já era, né? Esse aqui, cavalo G4 Segurança do rei foi comprometida GG, casas brancas Ameacei ainda esse aqui, né? Que ameaça mate, ameaça... É o tudo aqui, simplesmente Só que se jogar cavalo C6 Eu não tenho dama D5 por causa de duplo, né? Então eu jogo cavalo G4 E acho que mate imparável Tem que jogar um F4 Na pior, torre D6 Seguido de dama D5 E problemas aqui Problemas aqui Problemas aqui Tem F3, não resolve, né? Quer dizer, resolve temporariamente, né? Como é que eu faço aqui? E4 é uma opção Mas aí tem cavalo F4, né? Tá, entendeu? Acho que eu jogo esse Que ameaça o bispo e ameaça em F3 E ainda ameaça aqui Aí já era, né? Problema aqui, problema aqui Problema aqui, problema aqui, né? Esse lance de dama Ataca todas as debilidades possíveis, né? Que o branco tem, né? E mais um pouco É, aquele lance bispo e toma C6 É muito comprometedor por causa disso, entendeu? Quase que um suicídio Aí já era Vai perder, sei lá Muita coisa aqui E agora esse É a sem mate E ataquei a dama As duas peças mais importantes Ficaram vulneráveis É, bispo e a C6 Foi suicídio, viu, Vitor? Total suicídio Tem que agora, na sequência Misael Bora Carocando É, fechar o bispo é ruim Geralmente sai o bispo, viu? Agora Morre com esse bispo aí Pra sempre F-King F-Rei-Preto F-Rei-Preto E se tomar Garfields, né? Aí F-Cavalo Ou dama Bem Desenvolver as peças Aqui não me incomoda, não Tinha a 3 aqui Que era um pouco melhor, né? Acho que eu posso jogar esse aqui Criando um queijo Queijo suíço aqui de novo, né? Só que agora é pelas casas pretas Por quê? Tá colocando todos os piões As casas brancas, né? Enfraquece as casas pretas, né? Variante queijo suíço Bem, agora esse Ameacei esse Seguido desse Seguido desse E mate F-Rei aqui Talvez eu tinha até Bispo H7 direto, né? Não, mas eu acho que assim Tá bom Bem, agora Acho que eu dou mate aqui Bispo H7 Torre H3 E dama H5, né? Posso jogar esse intermediário, né? Ataque a dama E depois esse, né? Tem a semate F6, acho que é a única Agora esse Esse tipo de sacrifício Que eu tô fazendo aqui Ele é meio temático Se tomar mate Ameacei Dama H7 Re F7 Torre toma F6 Bem, esse aí é uma opção Tá, agora acho que eu vou jogar esse E vou pro estouro, né? Talvez é furado O meu sacrifício aqui Não sei Talvez eu tenha feito ele Numa hora equivocada Esse bispo é 8 Check e mate Tem defesa aqui Totalmente No mínimo Perde a dama, né? Acho que vai ter que jogar um Eu nem sei o que que joga aqui Já era F-King F-Rei GG O miserável é um gênio Valeu, Bruno Oliveira Escreveu pelo Prime É nóis Só duas torres e dama Em cima do rei, né? É, já era aqui Só, né? Esse tipo de ataque É temático nessa posição Bem, agora Torre toma G7 E dama H7 Mate Aí já era Valeu, Misael O seu erro principal aqui Foi jogar essa Karocan Com E6, né? Sem sair o bispo, né? Aí você ficou com problemas depois Além disso Também descuidou um pouco Da ala do rei, né? Tem gente que faz Rock grande aqui Mas Valeu D7 também Você levou depois Os ataques temáticos ali, né? Cavalo é 5 F4 Rock Passa a torre Sacrifico o bispo e tal E É Isso é temático Capivara A Cadê o Capivara A Que é o João? Cadê você? Manda o desafio aí Vamos antes Só dar uma olhada aqui Como é que tá Os caras A ironia perdeu Essa Nakamura aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Só um minuto Como é que tá A calça em Nakamura Só um minutinho Oi Lopes Calça é uma máquina Impressionante Quem tá jogando aqui Pra ganhar Empatou, né? Vai empatar Isso aqui Olha Ironia e Mamejarov Tá 1x1 Catalana Isso aqui tá igual Aquela partida do Nepo contra Alex É Um pouquinho, né? Agora modificou tudo Virou uma Grunfield Mesmo É Como que era aqui Se tomar em D4 Como que é? Tome em Cavalo E tô em D1, né? É Virou uma Grunfield Aqui Tá dando já vantagem Absurda pro preto Aqui Não faço ideia Dá uma é 8 Também é 1 BC2 Sorrida é 2 Fica tudo esquisito Vai empatar Isso aqui, né? Vai repetir, né? Vai ficar check Check Volta 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 Bora Bom lança até o lance aqui João Com certeza Absoluta Agora você fica Totalmente atrasado No desenvolvimento, né? Se não me engano Era cavalo E7 E rock Agora Você levou Os ataques temáticos Aí já era Já está perdido Perdido por ataque Cavalo H7 não vai ser A resposta nunca Como é que eu ataco A resposta nunca Eu acho que eu vou jogar sim Simplesmente um lance desse Que deve ser bom Esse rock é Desesperador forçado Tem que jogar um D6 um dia Tem que jogar rápido O pessoal que está virando inscrito Hoje pede para algum moderador O link do grupo dos inscritos O grupo fechado dos inscritos D6 agora Primeiro eu vou tomar o bispo Depois eu vou fazer o que Eu já tenho o bispo Uma F7 Re F7 Dá uma B3 Por exemplo Mas acho que eu vou jogar sim Beleza? Tem um grupo dos inscritos Pede aí para o moderador E no sussurro Agora caiu a casa Agora esse E por exemplo Esse aqui Meaço mate em F7 E sem contar que eu vou ter Na sequência esse Por exemplo Trago as torres Posição aqui Agora esse Tomar de dama mate Em F7 Vai ter que tomar de peão Agora esse Uma F6 única E torre A8 Não Dama D7 única Uma D7 única E bispo F4 Agora esse Ameacei esse Por exemplo Aqui cada enxadada É aminhocada Se jogar cavalo E5 Eu posso até Se eu quiser Imortalizar Torre por S5 Peão toma E torre D1 Deve ganhar aí Dama aqui Bem agora esse Desvio da dama Forçado esse mate É Errou aqui na abertura Deixa eu até ver Como que é a teoria Disse aqui Eu acho que É Geralmente não tomam Aqui Quer dizer Pode tomar Mas um lance Muito interessante É D5 Aqui Que eu lembro Que eu já estudei Isso aqui Certa vez Aí joga Assim 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 Aí joga Bispo F2 Joga Não 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 é assim Não Errei Errei Joga Esse 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 Aí joga Bispo F2 Aí toma Toma E esse Lança Aí a melhor Seqüência Aqui Bispo Toma Se não me Engano E Toma Sim Já estudei Essa posição Certa vez Aí cavalo E7 Aí por exemplo Bispo E3 E Roque Grande Posição Preto Sobrevive Isso aqui Ela pode Acontecer Tanto Na Escocesa Quanto Pode No gambito Escocesa Quanto Pode Acontecer Também Na Aquela Variante Do C3 Qual que é o nome É Pãozinha Tomar Esse pior Ele fica Muito Arriscado Pode Acontecer O Calce Repetiu Aqui Com Naka E agora Eles vão Começar Aqui Aqui Tá Aquela Posição Ali E o Calce Como Foi Ali Repetiu Repetiu Mesmo Ali Né Tem que ter Cuidado Viu João Com aqueles Ataques Ali Vai Ficar Muito Materialista Pode Dar Ruim R S O 0 5 Bora Vamos Jogar O Que Vamos Jogar Vou Jogar Mais Uma Holandesa Vai Holandesa Leningrado Tô Tem espaço agora, fecha esse bispo e agora eu posso jogar, por exemplo, C5, que é uma opção, mas antes eu vou jogar A6 para controlar essa casa, e na sequência C5. Cavalo B3 forçado, dama E7. Não é forçado, mas é quase forçado. Agora é esse. Agora eu vou controlar, ó, queijo suíço aqui, ó, o queijo suíço aí. Vocês estão fazendo muito queijo suíço, hein, galera? Vocês são mineiros, velho? Vocês gostam de queijo? Vou controlar aqui, para matar esse cavalo. O que eu quero é inutilizar esse cavalo dele, ó. Olha como que os cavalos não jogam. Isso aqui é dominação, entendeu? Ó, posso tomar em C3, mas eu não estou nem aí para esse peão, quero desenvolver minhas peças. Poderia tomar aqui. É, acho que agora, agora eu vou tomar, né? Desduzindo demais, né, tomar esse peão aí. Tomo e volto, bispo, e depois cavalo é 5, né? Agora cavalo é 5. Opa, vamos defender o que é nosso. Tem, tem interessante aqui, cavalo é 5, torre toma, torre toma, torre toma, torre toma, bispo toma, torre vem 7. Precisa de entrar nisso não, né? Tem bispo D5 também, uma opção, né? Bispo D5 ataca a torre, tudo defendido aqui. E aí eu ganho a coluna B. Agora quase ganha a dama, né? É, ganha a dama, que doideira. Quer dizer, jogar esse bispo B2. Doideira, hein? Bispo B2, dama volta. Tem esse aqui para bispo B2, né? Mas eu posso jogar, de repente, um lance como esse aqui, para montar. Galera, eu estou jogando com os inscritos do canal, viu? Agora eu ganhei a dama, praticamente. Estou jogando com os inscritos do canal. A dama está perdida. Se ainda não é inscrito, exclamação Prime ou exclamação Sub são os comandos aí para virar Sub. Sub, para quem não sabe, é tipo um apoiador do canal, né? Um membro, né? Igual tem no YouTube, né? E aí, eu vou jogar. Ainda dá tempo de jogar? Ah, dá, ué, eu estou jogando aqui com a galera, hein? É, entregou a dama, agora está perdida. Entregou o cavalo. Ainda vai cair a torre ou o cavalo. Agora acho que eu vou jogar esse. Fazer dama. Já era, né? Vou ganhar a torre. Valeu, R, S, O. Você enfraqueceu muito as casas ali, né? É, geralmente não tomam, né? E lances. Outra coisa. Geralmente jogam com C4 e cavalo C3. É mais agradável. É... Ficou muito ruim aqui depois, né? Ainda mais que você colocou muitos peões nas casas pretas e enfraqueceu as casas brancas, né? É uma falha estratégica. Estude o meu sistema. Fica a dica.